O Pix só trouxe ganhos para o negócio do Iago. Ele vende flores e cestas. E muitos clientes hoje preferem pagar com o Pix, o que livrou o comerciante das altas taxas de cartões que levavam parte do lucro. Ele não tem essa tarifa para as transferências online. E na questão da venda, ele nos facilitou o alcance de um público-alvo fora de nossa cidade. É rápido, é fácil de fazer, não dura nem um minuto e o dinheiro está na conta. Foi justamente essa praticidade que conquistou as pessoas. O Pix me dá segurança de realizar uma compra e logo em seguida o pagamento. É questão de segundos, você já pode ter o comprovante em mãos. É impressionante como em apenas oito meses o Pix se tornou uma ferramenta tão popular. Já é a segunda forma de pagamento mais utilizada pelos brasileiros. Só perde para os cartões de crédito e débito. Segundo dados do Banco Central, o Pix foi usado em quase 870 milhões de pagamentos no primeiro trimestre de 2021. Supera de longe todas as operações feitas por meio de TED, DOC ou cheques. O presidente da Associação dos Bancos em Goiás acredita que o sucesso se deve ao fato do sistema praticamente não apresentar falhas. Já existem sim alguns golpes, mas que podem ser evitados. Uma fraude que tem aparecido é a utilização do instrumento, da tecnologia para o Pix agendado. Então o devedor adultera o comprovante tirando a indicação de que foi um agendamento e manda para o seu credor. O credor libera o compromisso e depois ele vai lá e cancela esse agendamento. Então o Pix permite que você veja imediatamente se houve o pagamento. Não precisa mandar o recibo, você abre a conta na hora e verifica. Outro alerta importante é que o Pix só pode ser devolvido pela pessoa que recebeu. Então precisa checar direitinho os dados antes de confirmar. É um cuidado, é um cuidado que todos nós devemos ter não só com o Pix, mas com qualquer outro tipo de documento. Verificar se ele está corretamente preenchido, se ele reflete aquilo que a gente realmente quer fazer. Obrigado.